Estamos aqui no segundo dia de Braga Light, com essa maravilhosa primeira atração, né, Vaquero, tocando agora, e ainda teremos hoje, Barões da Pisadinha, Thiago Aquino, La Fúria, e muito mais pra vocês, e a galera hoje tá aqui no clima de curtição, né, com esse sol maravilhoso e essa tarde linda, pra curtir essa festa maravilhosa nesse São João de Bicuí 2022. Olá, gata, de onde você é? Sou de Itabu, na Bahia. Como é seu nome? Carla. E a expectativa pra esse lindo da festa, o Braga Light? Bom, meu primeiro ano de Braga Light, eu garanto que ano que vem eu venho de novo. Amei, amiga. Daí, divirta-se. Obrigada. Música Estamos aqui com o Ed, diretamente de Itabu, né, para o Braga Light, no Bate e Volta, de responsa, o Bate e Volta do Ed. Há quanto tempo, Ed, vocês estão oferecendo esse serviço pra galera? Olha, a gente já tá nesse tipo de serviço já desde 2017, né, a gente vem aí modificando a forma de fazer o transporte do Bate e Volta, trazendo o Open Bar, que você viu aí, né, um Open Bar de qualidade, tentando melhorar cada vez mais o serviço aí pros clientes. Esse ano é um ano especial, né, um ano de retorno às festas juninas, um ano de retorno aos eventos e eu tô levando aí com muita vontade, né, o que acontece? O evento está cada vez mais crescendo novamente aí na nossa região. E, além do Braga Light, pra quais outros destinos você também presta esse serviço? Olha, na maioria das festas, as festas mais top da região, né, o COF, Tico Mil, o Braga Light, o Batuba, né, a gente já tem esse serviço prestando aí. Estamos entrando também aí no serviço de transporte para o esporte, né, vamos estar fazendo logo em breve aí o Bahia e Vasco, lá na Fonte Nova, e cada vez mais crescendo. Pretendo entrar também na área de concurso, logo, logo, tá transportando o pessoal pros concursos. Em breve a gente vai estar prestando esse serviço também. Ótimo, ó, boa sorte, viu, e tamo junto nessa parceria. Obrigada, Ed. Obrigado, eu que agradeço aí a todos vocês, né, a oportunidade de estar dando a entrevista, aí tá a festa, né, veio fazer essa cobertura aqui do evento e aproveitou pra estar dando essa maiorzinha pro bate-volta do Ed. Estamos aqui, dia 26 de junho, e mais um dia lindo de Braga Light, em Bicuí, com essa galera linda, de onde vocês são? Itabuna. Itabuna. Estavam aqui sexta-feira, não foi? Como foi a sexta pra vocês? Foi maravilhoso. Perfeito, perfeito. Já se tornou uma tradição, vi agora sempre. E agora a gente tá aqui. E as expectativas pra hoje, gostaram de Zé Vaqueiro? Vocês pegaram o show de Zé Vaqueiro? Amamos. Perfeito, perfeito. Estamos no Braga Light 2022! Mãe, Elton, nunca feche! 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 Música 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 Música